Boa noite Marina, boa noite a todos que acompanham o Alagoa TV, a gente retorna nessa noite de quarta-feira trazendo as principais informações relacionadas à área da segurança pública. Tivemos vários atendimentos prestados tanto por SAMU, Bombeiros, Policiamento Ambiental e Brigada Militar. Nenhuma ocorrência grave com exceção deste homicídio que acabou acontecendo e que o delegado Edson de Freitas Reis já trouxe as informações para a gente aqui na programação da Alagoa FM e também da Alagoa TV. A gente fecha e a gente pode retornar a qualquer momento trazendo mais informações, convidando você sempre para estar acessando as nossas redes sociais, as nossas plataformas digitais, porque é lá que a gente vai estar postando, a gente vai estar trazendo para você que acompanha a Alagoa FM as últimas informações relacionadas à área da segurança pública. Repito, com exceção deste homicídio que aconteceu na madrugada em Alagoa Vermelha, por exemplo, no dia de ontem, foi tudo dentro da normalidade sem ocorrências graves registradas. Um abraço a todos e até mais.